Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto declaração à imprensa do presidente em exercício Michel Temer. Ele recebe em Brasília o príncipe herdeiro da Noruega, Raku Magnus. Vamos acompanhar. Especialmente sua alteza, o príncipe da Noruega e a sua comitiva e registrar desde já, foi uma das partes do nosso diálogo, o nosso pesar por aquilo que aconteceu na França, em Paris, um ato de terrorismo repudiado pelo mundo todo e expressamente repudiado pelo nosso país. Este é o primeiro registro que quero fazer e dizer que também o Palácio do Planalto hoje está com as cores da bandeira francesa. Ou seja, nós vestimos o Palácio do Planalto com a tristeza que hoje acomete os franceses em geral. Quero também dizer que nós recebemos com muita satisfação o príncipe herdeiro Raku, da Noruega e esta é a segunda visita oficial que sua alteza faz ao Brasil, ressaltando a importância da parceria Brasil-Noruega, que é crescente. É crescente porque a evolução do nosso intercâmbio comercial é extremamente positiva. Basta registrar que este intercâmbio entre 2005 e 2014 cresceu mais de 145%, passando de 740 milhões em 2005 para 1 bilhão e 800 milhões em 2014. Eu quero registrar que no nosso diálogo nós enfatizamos a significativa contribuição do investimento norueguês no nosso país. Temos aqui cerca de 150 empresas norueguesas, muitas delas até no setor de petróleo, gás e alumínio. Portanto, colaborando com o crescimento do país. Basta dizer que na última década o estoque de investimentos noruegueses saltou de 380 milhões de dólares para mais de 3 bilhões e 700 milhões. Portanto, a partir destes dados inaugurais, eu quero dizer que o Brasil considera prioritário o fortalecimento e ampliação das relações econômicas com a Noruega. Já temos relações políticas extremamente saudáveis e prósperas e vamos ampliar agora ainda a relação econômica, já que a comitiva norueguesa traz inúmeros empresários noruegueses dispostos a aplicar no Brasil. E como nós sabemos que a Noruega preza naturalmente, como devem fazê-lo todos os países do mundo, preza o meio ambiente, eu quero registrar com muita satisfação e com agradecimentos a colaboração extraordinária que a Noruega faz ao Fundo da Amazônia, que financia ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento do bioma amazônico. Para os senhores terem uma ideia, nos últimos quatro anos a Noruega contribuiu para este fundo com 882 milhões de dólares, que deve chegar muito proximamente a 1 bilhão de dólares. De modo que este é um fato que também fortalece a nossa parceria Brasil e Noruega. Daí a oportunidade da visita do príncipe Akum, não só ao Brasil, mas logo a partir de amanhã, a Belém, onde visualmente verificará o que o Brasil tem feito precisamente na preservação do meio ambiente. De igual maneira, acabei de agradecer no meu diálogo a gentileza do governo norueguês por acolher lá 400 bolsistas brasileiros que se dirigiram às universidades norueguesas no programa Ciência Sem Fronteiras. Portanto, concluindo a minha fala, eu gostaria, a imprensa, eu gostaria de registrar a minha satisfação pessoal, em meu nome, em nome da presidente Dilma, em nome dos brasileiros, pela visita que Sua Alteza e Sua Comitiva fazem ao nosso país. Agora, com a palavra, Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro Hong Kong, do Reino da Noruega. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E eu gostaria de reiterar as suas palavras. Como estamos tristes com o ataque terrorista oripolante em Paris. E estamos lembrados como é importante salvaguardar nosso compromisso aos nossos valores comuns e democráticos. Meus pensamentos estão com as famílias que tiveram perdas e todos aqueles afetados. Sobre a nossa visita oficial para o Brasil, estamos muito felizes por estarmos aqui, iniciando aqui em Brasília, de ter a oportunidade de encontrar com o Vice-Presidente, Sr. Michel Temer, tenho também o Ministro de Indústria e Comércio e outros ministros do nosso gabinete. Durante nossas conversas, falamos sobre as ótimas relações e as relações em expansão entre os nossos países. Os contatos comerciais entre empresas brasileiras e norueguesas existem já há séculos, mas ampliaram muito durante os últimos 10 anos. Cerca de 150 empresas norueguesas têm operações no Brasil hoje em dia. Vários deles fizeram investimentos grandes e duradouros nos últimos anos. Ambos os países são grandes produtores de petróleo e nós temos que agir em uma época muito difícil. Nós esperamos que, através da cooperação, nós podemos fazer desses desafios novas oportunidades. Outra área de cooperação entre o Brasil e a Noruega é pesquisa e educação. Como o Vice-Presidente mencionou, através do programa Ciências Sem Fronteiras, nossa colaboração nessa área é maior do que nunca. Falamos também sobre o combate do desmatamento de forma bilateral. Como foi mencionado, a Noruega já contribuiu cerca de um bilhão de dólares para auxiliar o Brasil nos seus esforços tão laudáveis de combater o desmatamento. Eu espero que, nesses últimos dias, nosso programa vai levar em consideração o amplo espectro do nosso relacionamento entre os nossos países. Amanhã, o enfoque vai ser sobre questões comerciais. E o Brasil poderá oferecer grandes oportunidades às empresas norueguesas. E em Belém, na quinta-feira, falaremos sobre preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado pela acolhida que eu e a minha delegação recebeu aqui. E nós estamos aguardando mais discursos. Está a encerrada a declaração. Você acompanhou ao vivo a declaração à imprensa do presidente em exercício Michel Temer e do príncipe herdeiro da Noruega, Racun Magnus. Brasil e Noruega mantêm parcerias nas áreas de energia, ciência, tecnologia e educação e meio ambiente. O Brasil é o maior parceiro comercial da Noruega na América Latina. Michel Temer declarou pesar pelos atos de terrorismo na França e informou que o Palácio do Planalto está com as cores da França. O presidente Michel Temer destacou o crescimento da parceria entre os dois países, Brasil e Noruega, de mais de 145% entre 2005 e 2014. O Brasil considera prioritário o fortalecimento das relações do Brasil com a Noruega, país que tem importantes investimentos aqui no país. Michel Temer destacou o apoio da Noruega ao Fundo da Amazônia, de pesquisa e desenvolvimento em ações de preservação do meio ambiente, com a contribuição de cerca de 1 bilhão de dólares. O príncipe herdeiro destacou as áreas de cooperação entre Brasil e Noruega, como o programa Ciências Sem Fronteiras, o combate ao desmatamento e oportunidades de negócios a empresas norueguesas. O presidente Michel Temer segue agora para o Palácio do Itamaraty, pois será oferecido almoço em homenagem ao príncipe herdeiro norueguês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.